O Lancer já conquistou as ruas com seu visual inovador e muito conforto após a nacionalização. As principais características desse sedã foram mantidas e o Lancer 2015 ganha um novo sistema multimídia com recursos inéditos numa tela de 7 polegadas sensível ao tol, oferecendo ainda mais requinte ao interior do carro. O Lancer é um veículo completo e vem equipado com novas rodas de aro 18 polegadas, únicas no segmento e com design exclusivo para o modelo. Sensor de acendimento de faróis, sensor de chuva, piloto automático e controle de áudio integrados ao volante, ar-condicionado automático e computador de bordo no centro do painel dão um toque a mais de esportividade ao veículo. O Lancer é um carro versátil, capaz de levar toda a família com muito conforto. No interior, traz bancos em couro. O veículo conta ainda com 16 porta-objetos e porta-copos, distribuídos em lugares estratégicos. A grade é uma marca registrada desse sedã e chama a atenção por onde passa, graças ao seu aspecto robusto e marcante. O Lancer vem equipado com sistema Full Airbags. Dois frontais, dois laterais, quatro de coxinas e um de joelho ao lado do motorista, exclusivo nessa categoria. O sistema de freios é completo, com ABS, EBD e BAS. O Lancer é equipado com motor Mivec 2.0 a gasolina, produzido na nova fábrica da Mitsubishi Motors, em Catalão, Goiás, que gera uma potência de 160 cv a 20 kgfm de torque. O motor Mivec de última geração é feito em alumínio, o que reduz o peso do veículo, aumentando a estabilidade e proporcionando um ótimo rendimento.